Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Volvo lança o C40, segundo carro 100% elétrico da marca. Programa Baia Motor avaliou o novo Mercedes-Benz, classe C200. Volkswagen caminhões e ônibus cresce 80% no mercado internacional. Ford comemora a produção de 40 milhões de picapes da série F. E Stock Car Pro Series começa neste final de semana com corridas de duplas. Tudo isso você confere no programa Baia Motor. Reforçando a estratégia de eletrificação do Brasil, a Volvo lança o C40, o seu segundo carro 100% elétrico no país. Vamos conferir? A Volvo Car do Brasil, líder em venda de carros híbridos e elétricos no Brasil, apresentou essa semana seu mais novo modelo 100% elétrico, o Volvo C40. A pré-venda já está disponível no site oficial da marca e em todas as concessionárias do país. E durante o lançamento, a empresa informou que nessa fase serão apenas 200 unidades no mercado. O C40 possui um novo e arrojado design, inspirado na arquitetura escandinava, com influência da luz e da natureza. O Power Trainer elétrico P8 punta com dois motores, um em cada eixo, gerando uma potência combinada de 408 HP e 660 Nm de torque. O C40 traz o moderno e tecnológico teto panorâmico, que molda o carro todo, desde a primeira fileira de bancos até os assentos traseiros. A nova tecnologia empregada na construção do vidro dispensa o uso da cortina de fechamento. Isso porque o vidro escurecido possui proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e 80% da radiação de calor. Com o design pensado para eficiência, os aerofólios e spoiler traseiros, trazem um formato inovador e, ao mesmo tempo, contribuem para a aerodinâmica, garantindo mais autonomia. Graças ao moderno e tecnológico conjunto de baterias, o C40 é capaz de rodar cerca de 440 km com uma carga total. Seguindo o pilar de sustentabilidade da marca, o C40 já está 100% livre de couro e estreia o Nórdico, um novo material interior criado pela Volvo Cars. O C40 vem com 3 anos de garantia e com 3 anos de revisões periódicas custeadas pela Volvo. A Volvo Cars Brasil, pioneira na eletrificação no país, lidera o ranking de carros elétricos com seu recém-lançado XC40 Richard Puri Electric. O veículo, que chegou em setembro de 2021 ao Brasil, teve mais de 100 unidades emplacadas somente em janeiro deste ano, o dobro no segundo lugar no ranking. No Brasil, a marca comemorou em 2021 o melhor ano de sua história, vendendo 8.273 unidades e se consolidou na liderança do segmento de totalmente elétricos e híbridos plug-in, com 56,43% de participação de mercado. A marca sueca também mantém o primeiro lugar entre os SUVs premium no Brasil e a vice-liderança do segmento prêmio geral no país, com 18,3% do mercado. Agora fiquem com a matéria super especial que a equipe do Bairro Motor preparou para você. O nome de rua mais comum no Brasil é 2. Também tem muitas Getúlio Vargas, Tiradentes ou São José, mas o nome que mais se vê disparado pelas ruas de qualquer cidade é outro. Adivinha qual é? Ser popular é uma honra reservada para quem entende de gente. Essa é a chave do sucesso para músicos, atores e, por que não, construtores de motos. É um conjunto de assistência, qualidade de produto, desempenho, confiabilidade da marca, acho que é isso para o cliente. Afinal, não dá para rodar por aí com qualquer coisa, né? O brasileiro, ele é bem exigente, né? Ele gosta de produto bonito. Foi assim que a CG se tornou o veículo mais vendido da história do Brasil. E a Honda, uma verdadeira república democrática sobre rodas. O pessoal dá apelido nas motos, né? Com tanto carinho que tem. Guarda, às vezes, dentro de casa. Essa aqui é a minha pretinha. Estou com ela já tem um ano. Acho que já é de família, já é meu estilo todo, são doidos por moto. Democracia é para a maioria. Mas quando é para todo mundo, todo mundo mesmo é bem melhor. A gente tem um dos maiores desafios do mundo, considerando o tamanho do nosso line-up. Em nenhum país que a Honda atua, está presente, ela tem um line-up tão diversificado. Que existe por conta da diversidade de necessidade e mercados, e num país também, geograficamente, desse tamanho. E tem fórmula, Ivone? Foi, assim, uma grande luta para reduzir custo, né? Porque as motos são sonhos. É o mesmo sonho do seu estilo. Também é um sonho daquela pessoa que quer ter a mobilidade, que quer ter a capacidade de aumentar a sua renda. Você sabe que não adianta só fabricar, né? Você tem que vender, né? Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu teria uma moto dessa. Até porque, nessa época, nenhuma bicicleta eu tinha condições de comprar, né? O consórcio, ele foi o grande responsável pela democratização da motocicleta para o nosso país. É o Romildo. Transformava tudo em moto, né? Eu comprei quatro, cinco motos consórcio. A gente viaja muito por todo o Brasil e eu vejo que, às vezes, a moto é o único veículo da família. Então, a filha vai para a escola, volta, a mãe pega, vai no mercado, volta, o pai vai trabalhar, volta. O financiamento bancário, vender à vista, isso aí todo lugar do mundo tem. Consórcio é só no Brasil. Tem muita história com moto, mas a gente vai começar mesmo é com uma correção. Olha, moto não é coisa de menino. Isso aqui é símbolo de empoderamento mesmo. Em 83, 82, eu não via quase nenhuma mulher na rua com a moto. E a CB400 era a moto dos caras, né? E era preta, né? Essa preta, assim, não era meio rara, né? Aí eu falei, pô, cara, muito interessante, né? E eu via ela chegando, né? E, às vezes, via ela saindo também, né? Foi um saco que eu gostava de ir sozinho. Falei, ah, eu vou almoçar com ela. Começou a conversar comigo, assim, papo vai, papo vem. Aí, assim, né? Pedi carola lá, jogo de cara. Falei, como assim vai comigo? Eu falei, você não pode me dar uma carona no prédio vizinho, tudo? Falei, puta, que cara folgado, cara. Bateu ali em pouquinho tempo, a gente estava morando junto, né? Foi uma coisa, assim, tão rápido quanto a moto. Nossa, o relacionamento. Lindo. Eu gostava muito de andar de moto, mas a oportunidade que a gente é mulher na época não dava muito essa chance. Eu sempre quis andar de moto e eu sempre ouvia que não dava por causa do meu tamanho. E hoje eu estou dando aula de moto. E é um prazer enorme fazer as mulheres pilotarem a moto que nem eu piloto. É muito gostoso ver a liberdade, a alegria delas de sair daqui pilotando uma moto. Parece que tem uma mágica aí. A de juntar trabalho com felicidade. Tem um caso até de um senhor que ele vendia queijos e ele entregava os queijos com bicicleta. Ele comprou, ele entrou no consórcio e comprou a pop. Mas ele estava, assim, numa alegria só. Porque ele falou assim, meu, agora eu vou lá para outra cidade entregar meu queijo. Eu ampliei minha clientela, sabe? Então são coisas, assim, impagáveis. Eu acho que são, assim, coisas que te emocionam mesmo. Desculpa, eu fico até emocionado de falar. Porque realmente a gente vê que os clientes gostam, né? Poxa, eu não me vejo fora da moto. A moto, para quem sabe usar, é uma terapia. Seguidão, eu e ela, nós conversamos muito com ela, minha copidente. É a base da gente, a família, né? É o alicerce da gente. É a razão para ir e vir. Zero moto. Ter sido educado, trânsito, tudo. E vai embora. A moto realmente é uma fonte de renda para muitas famílias. Você não pode esquecer também que a motocicleta é como lazer. No meu caso, além de eu fazer os shows, né? Que apesar de ser meu trabalho, é, para mim, eu me divirto. É meu lazer, é meu hobby, né? Então, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia de poder trabalhar com o que eu amo. Motos são veículos que têm uma característica muito especial. São extensões da gente. Superpopulares precisam ser pensadas para as pessoas e para o planeta onde elas vivem. Mais impacto positivo no mundo com o mínimo impacto ambiental. Isso pede mais tecnologia, pesquisa e muitos, muitos testes. 45 anos atrás, a Honda escolheu fazer isso no lugar que mais interessa ao mundo hoje. A Amazônia. E esse vai ser o assunto do próximo episódio. Essa semana, vamos mostrar a avaliação do novo Mercedes-Benz Fast C200. O modelo está na sexta geração. A história dos modelos Classe C começou lá em 1982. O primeiro modelo foi o Mercedes-Benz 190. E por ser um carro bem pequeno, ele tinha o nome de Baby Benz. Agora, a primeira vez que um carro teve a nomenclatura Classe C foi em 1993, lá na Europa. E de lá para cá, mais de 10 milhões e meio de modelos Classe C já foram comercializados no mundo. E aqui no Brasil, mais de 40 mil unidades. É, e nós estamos avaliando uma dessas unidades do modelo Classe C para o programa Bahia Motor. O primeiro contato com o novo Mercedes-Benz Classe C200 AMG Line leva ao pensamento imediato de que teremos alguns dias de boa diversão. Afinal de contas, a sexta geração de um dos ícones dos modelos premium da marca alemã chama logo a atenção pelo seu belo e arrojado design. Com dimensões um pouco maiores do que a versão anterior, o comprimento do carro já foi logo chamando a atenção. O modelo tem um comprimento de quase 5 metros, com pouco mais de 2 metros de largura e 1,43 de altura. Medidas que traduzem em beleza externa e ótimo espaço interno. Destaques desse carro? Claro, são muitos os destaques. Design? Design? Sim! Bateu o olho e se apaixonou pelo design desse carro. Conforto? O que não falta é conforto no Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line. Tecnologia? Tudo de ponta em termos de tecnologia. E segurança? Claro, esse é um dos pilares da Mercedes-Benz. Então, a partir de agora, você vai ficar com todos os detalhes do novo Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line. Realmente, são muitos os pontos de destaque dessa nova geração do Classe C 200. A começar pelo nível de conforto do modelo. Tudo parece ter sido pensado para dar tranquilidade e conforto para motorista e passageiros. O interior do veículo, além de ter um visual um pouco futurista, especialmente no painel central, possui todos os controles de fácil acesso. Com muita tecnologia embarcada, o novo Classe C 200 deixa o motorista tranquilo ao dirigir. Para isso, ele tem uma tela LCD de alta resolução de 12,3 polegadas. O design especial dos assentos esportivos do novo Classe C usa camadas e superfícies envolventes e deixam motoristas e passageiros extremamente confortáveis. Os encostos de cabeça têm um design completamente novo e são fixados no encosto com uma guarnição selada. No item segurança, o modelo traz de série assistente de distância ativa de Stronic, assistente ativo de manutenção de faixa, assistente de ponto cego, proteção de pedestre e muito mais. Também de série, tem a partida sem chaves, pacote de estacionamento com câmera de ré, assistente de estacionamento com Parktronic, alarme antifurto e pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira iluminada. Aliás, como chama a atenção essa luz que projeta a logomarca da Mercedes-Benz na parte externa do veículo? Não tem quem não olhe e admire. Outro grande destaque nesse Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line é a motorização. Afinal de contas, é um motor a gasolina, 4 cilindros, que gera 204 cavalos de potência. E com uma pitadinha a mais de 20 cavalos de potência, que deixa esta motorização muito mais arisca. Sem contar um câmbio de 9 velocidades. A versão C 200 AMG Line é equipada com motor a gasolina de 4 cilindros, que gera 204 cavalos de potência, com um gerador de partida de segunda geração, com uma potência adicional de até 20 cavalos e 200 Nm a mais de torque. A transmissão é de 9 velocidades, que foi desenvolvida para a utilização da tecnologia ISG e está instalada em todos os modelos Classe C. Em pista livre, pisamos um pouco mais forte e testamos toda a potência e o torque desse motor de 4 cilindros. Pelos números da montadora, o novo Classe C 200 faz de 0 a 100 km em apenas 7,3 segundos e tem uma velocidade máxima de pouco mais de 240 km por hora. Não chegamos a tentar comprovar esses dados, claro, né? A própria Mercedes-Benz diz também que a nova suspensão do Classe C 200 fornece a base para um alto nível de conforto, baixo ruído, manuseio ágil e diversão ao dirigir. E foi exatamente isso que sentimos ao passar com muita facilidade e leveza por diversos quebra-molas pelas ruas de alguns bairros de Salvador. O novo Classe C também está equipado com a segunda geração do N-Bucks Mercedes-Benz User Experience. Com isso, o interior do veículo torna-se ainda mais digital e inteligente. O novo Classe C 200 AMG Line oferece pacote de garantia adicional e manutenção por até 5 anos. A Volkswagen Caminhões e Ônibus fecha o ano de 2021 com números expressivos no mercado internacional. O crescimento foi de quase 80%. A Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou 2021 com um saldo bastante favorável em sua balança internacional. A empresa exportou quase 80% mais do que o volume executado no ano anterior, passando de 4.680 unidades para cerca de 8.400 veículos. O panorama de retomada do mercado em vários países favoreceu o resultado, mas a montadora foi além disso. Investiu para ampliar os destinos de seus modelos e também no portfólio voltado ao exterior. Segundo a montadora, esse forte crescimento demonstra o potencial que ela tem a explorar no cenário internacional e já começou em 2022 com força total nesse plano de internacionalização. A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem pela primeira vez um importador oficial na Ásia, o que confirma o desejo de seguir com a estratégia de conquistar o mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. O México, o Chile e a Colômbia estão entre os três maiores mercados de exportação da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Outra região que ganhou força foi a América Central, em que a montadora registrou seu maior volume histórico de exportações, a partir de uma mudança na sua estratégia de vendas e também da chegada a novos países. Os modelos da família Delivery ficaram entre os favoritos da Volkswagen no exterior. Os três modelos mais comercializados da marca são do portfólio de leves e semi-leves. A Ford comemora a marca de 40 milhões de picape série F produzidas nos Estados Unidos e a liderança de vendas por 45 anos. Confiram a reportagem. A Ford comemorou a produção de 40 milhões de picape série F nos Estados Unidos, mais um marco da linha que completou também 45 anos como a picape mais vendida e 40 anos como o veículo mais vendido da América do Norte. O modelo histórico saiu da fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, e não será exposto em um museu. Ele vai para um cliente do Texas e já começa a trabalhar. A história pioneira da Ford em picapes começou em 1917, com a produção do modelo TT, utilitário derivado do modelo T. No Brasil, hoje, a linha é representada pela Ranger, que terá a companhia da nova Maverick, lançada essa semana pela Ford e que chega ao mercado brasileiro a partir do dia 15. A série F surgiu após a Segunda Guerra, em 1947, quando a Ford aproveitou a experiência na construção de picapes militares para atender os americanos que se mudavam das áreas rurais para os centros urbanos. A primeira geração da linha, 1948 e 1952, e a da F1, de meia tonelada, a pesada F8. Foram ao todo 14 gerações da tradicional série F, que no começo trazia itens de conforto, como apoio de braço, quebra-sol, luz de teto e transmissão automática opcional. A sexta geração, de 1973 a 79, por exemplo, trouxe grade redesenhada e a primeira F-150, que logo passou em popularidade a F-100. Na nona geração, 1992 a 1996, a picape ganhou nova frente e capô. Em 1995, a série F passou, como o veículo mais vendido do mundo, o Volkswagen Fusca. Na 11ª geração, 2004 a 2008, a série F foi redesenhada e ficou maior, com mais espaço e conforto. As vendas anuais atingiram um recorde de 939.511 unidades. Na 13ª geração, 2015 a 2020, a F-150 trouxe outra grande inovação, a carroceria de alumínio sobre o chassi de aço. Mais leve e resistente à ferrugem, também foi a primeira picape a receber 5 estrelas de segurança da NHTSA. Introduziu também novos motores V6, a gasolina e diesel. As maiores mudanças da atual geração à 14ª lançada em 2021 foram no interior, incluindo tela de 12 polegadas e seletor de marchas rebatível, que transforma o console em mesa auxiliar. As opções de motores vão do V8 5.0 e V6 com 2.7 e 3.5 litros, a um turbodiesel de 3.0, todos com transmissão automática de 10 velocidades. As próximas novidades da série F são a versão híbrida Power Boost e a elétrica F-150 Lightning, que abrem um novo capítulo na sua história. Temporada da Stock Car Pro Series começa esta semana em Interlagos com a disputa da tradicional corrida de duplas e muitas estrelas com fira. A temporada 2022 da Stock Car Pro Series está começando neste final de semana no Templo de Automobilismo Brasileiro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E para dar a largada da maior competição do calendário do automobilismo brasileiro, a Stock Car começa com a disputa da tradicional corrida de duplas. Muitas estrelas nacionais e internacionais estarão desfilando pela pista do Autódromo de Interlagos neste final de semana. Pela qualidade dos pilotos confirmados para esse grande desafio, estão sendo esperadas disputas acirradas e muitas ultrapassagens até a definição dos grandes vencedores dessa tradicional prova de abertura. Em sua quinta edição, esta etapa especial contará com os competidores de idades variando entre 18 e 50 anos. Esses pilotos já tiveram passagens por categorias como Fórmula 1, Indy, Mundial de Endurance, Fórmula E, NASCAR, Fórmula 2, Fórmula 3 e a Stock Series, por exemplo. Da Fórmula 1, por exemplo, tem Felipe Massa, que forma dupla com o piloto Timo Glock, seu ex-adversário na maior competição do mundo. Já o pilotos Rubem Barrichello vai correr ao lado do próprio filho Dudu Barrichello. Também em família, correm os pilotos Nelsinho Piquet e Pedro Piquet, filhos do tricampeão mundial Nelson Piquet. O atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande, vai correr ao lado de Gabriel Robb, enquanto um dos maiores vencedores da competição, Cacá Bueno, forma dupla com Felipe Fraga. Veja mais algumas duplas que estarão na pista de Interlagos. E é isso aí, o programa Baia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau!